Muita, muita, muita gente pedindo, Guter faz código, faz código armadura, então vamos lá galera, vamos para esse código de armadura, dessa nova armadura aliás, bora lá. Salve, salve galera, tranquilos? Tranquilos? Espero que vocês estejam muito bem, porque hoje é um videozão que muita, mas muita gente comentou nos meus vídeos, Guter, 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 todo mundo me chamando para código da nova armadura do PK-SD e eu resolvi fazer um vídeo do novo código dessa armadura. É o melhor, código dessa armadura aqui, eu vou explicar para vocês melhor, mas antes, quero agradecer a todo mundo que já é inscrito no canal, todo mundo que já ativou o sininho, e se você também não é inscrito no canal e ativou o sininho, meu caralho, que você é a terceira pessoa nesse caso, né? Não esquece de fazer isso, não esquece, porque tem código do canal que ganha gemas, quer ganhar gemas? Não, não, pera aí, quer ganhar gemas? De graça? Comenta aqui embaixo, eu quero, e depois disso já se inscreve e ativa o sininho, porque quem for inscrito no canal, quem tiver o sininho ativado, tem, olha, vou te falar, eu acho que tem 10 vezes, 10 vezes, ou melhor, muito mais chance de ganhar esse código. É para poucos, meu cara, para poucos, e são esses que estão inscritos no canal e ativaram os sininhos que vão ganhar. Então vamos lá, galera, vocês pediram, vocês pediram, e eu venho trazendo o código da nova armadura para vocês, só que tem um porém, galera, tem um porém, não adianta chegar aqui, não adianta arrastar para o lado, não adianta chegar aqui e botar o código e dar enter, ou melhor, clicar em ativar, porque até o momento não existe nenhum código secreto da armadura nova. Não tem, não há, não, não existe nenhum momento o PKSD ou algum youtuber falou para ter códigos, que tem códigos aí da nova armadura. Galera, estou informando vocês diretamente, ó, dia 29 do 8, estou gravando esse vídeo, e nesse dia, até esse dia, não existe nenhum código, nenhum código desta armadura que eu estou falando, mas calma aí, calma, não sai do vídeo, não sai do vídeo. Espera aí, porque é o seguinte, como vocês sabem, eu já recebi código de gemas, já recebi código de passe premium, já, muita gente já ganha meus códigos, né, então, quando sair código dessa armadura que vocês estão vendo aqui, eu vou trazer para vocês, correndo, meu irmão, estou correndo muito rápido, vou trazer logo, logo para vocês. Então, por isso que eu sempre falo, se inscreve, ativa o sininho, porque estou trazendo muita novidade, tem uma live minha que está rolando em shorts para vocês, estou soltando aos pouquinhos, confere lá, é uma live de, se eu não me engano, é short, frag, frag é o nome dele, frag é o nome do jogo, e também tem uma livezinha que eu cortei alguns pedaços de Fortnite. Comenta aqui se você gosta de alguns jogos desse aí, e lembrando de novo, se inscreve, ativa o sininho para você não ficar de fora, que quando sair realmente o código secreto dessa armadura, eu vou trazer para vocês, mas até o momento, não existe. Bom, galera, explicado para vocês, não precisa, não precisa ficar triste, eu sei, logo, logo vem esse código, muita gente me pediu, se você me pediu também nos comentários, está aí a resposta, porque eu não soltei nenhum código ainda nessa armadura. Então, pessoal, espero que tenham entendido, qualquer dúvida, comenta aqui embaixo, que eu vou estar ajudando vocês também, beleza? É isso, beijão, até o próximo vídeo, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho